A Lila Fadista A Raquel, som da guitarra, o fado viveu Trocava de amores, mas os seus valores jamais os vendeu Oh Lila Fadista A tua linda história O tempo gravou Na nossa memória Oh Lila Fadista A tua voz ecoa Nas noites bairristas Boémias fadistas da nossa Lisboa Batom e perfume Escondei o queixo-me E o cheiro solidão De bicha sonora Que teme e adora A febre e a tesão Chinela no pé Um ar de ralé No jeito de andar Se Lila passava Lisboa parava Para ouvir cantar Ai Lila Fadista Sem renda nem pista Rugir de leão Não pede louvoros E atiça as cores do teu coração Oh Lila Fadista Oh Lila Fadista A tua linda história O tempo gravou Na nossa memória Oh Lila Fadista A tua voz ecoa Nas noites bairristas Boémias fadistas Da nossa Lisboa O Lila Fadista O Lila Fadista A tua linda história Tua linda história O tempo gravou Na nossa memória Na nossa memória Oh Lila Fadista Tua voz ecoa Nas noites bairristas Boémias fadistas Da nossa Lisboa Amém. Amém.